O que esperam deste jogo? Brasil e Inglaterra. Grande jogo esperado demais. Abrindo esta fase de quartas de final. Aí a saída que vai pertencer à Inglaterra. Aí rolar a bola aqui em Shizuoka. A saída pertence à Inglaterra. Mexe na bola a Inglaterra. Na área brasileira, David Beckham sempre cobrando bem. Heskey está na área, por lá também o campo. Também Fernando, vamos ver quem sobe. Sai o Marcos. Foi bem na bola, Marcos. Deu um soco na bola, tirou da área. Os ingleses. Aí vem o Beckham. Olha como ele joga ali para a área. Olha o toque. Conseguiu a cabeçada do meio. Heskey e Marcos para fazer a defesa. Esse talvez seja a jogada mais perigosa do time inglês. No cruzamento sempre do Beckham. Na bola alta em cima da defesa brasileira. Aí Gilberto Silva. Nas eliminatórias aqui. O Carlos estava muito mal quando ele esfumiu. Ele manteve isso. Teve uma estrutura. Mais atrás pelo Gilberto Silva. Roberto Carlos abriu na esquerda. Rivaldo aparece. Ronaldinho encosta. Rivaldo arriscou. Batou para o gol. A bola saiu à esquerda do goleiro David Simon. Apenas tiro de meta para a Inglaterra. Passando os cinco minutos deste primeiro tempo. Agora é boa. Ronaldinho partiu. Puxou para o meio. Tocou para a Rivaldo. Os três que podem decidir o jogo. Bateu o Rivaldo. Bateu em cima da marcação. Corrigiu porque houve o toque do jogador da Inglaterra. Lançamento para a Rivaldo. Tentou ajeitar de cabeça. Saiu David Simon para fazer a defesa. 38 anos de dado. Mais domínio total lá pela direita. Ronaldinho Gaúcho. Olha a fita ali do lance do Ronaldinho Gaúcho. Vai nessa, Scoula. Vai. Vai que nem bobo para cima dele. Vai. Partiu lotado. Tomou logo ele no meio das pernas. Olha só. Vamos ver quem vai para a cobrança. Rivaldo fez sinal ali. A bola ajeitada para Roberto Carlos. Partiu a bomba. Desviada a bola. É escanteio que favorece o time brasileiro. Eles estão fazendo essa jogada muito longe um dos outros ali, Falcão. Quase que o Roberto não chega tempo de chutar a bola. É, Roberto está muito atrás. Essa bola tem que ser dois, três metros. Marcação é dos colos. Ele já abriu o primeiro. Ainda Ronaldinho. Tocou no Rivaldo. De novo para o Ronaldinho. Bateu para o gol. Ela foi no centro do gol em cima desse. Que jogada bonita. São vocês dois mesmo, Ronaldinho. Você e o Rivaldo. Para cima deles. Olha só. Como o Rivaldo ajeita. Faz a parede. Bate o Ronaldinho. Ele bateu no meio das pernas do campo. Deu sorte em Inglaterra. Que a bola foi batida no centro do gol. Ele é perigoso na armação. Colinha de fundo. Cruzamento. Vai que é sua. Faz o toque para o Rivaldo. Se mexe em Ronaldinho. Fica do Rivaldo. Saiu do primeiro. Ainda ele dá liberdade assim. Aí complica. Rançamento para o Lúcio. Aí complica. Aí complica. Aí é gol. Aí é gol. Aí é o gol dado. Gol da Inglaterra. O gol da Inglaterra. O gol do Owen. O Lúcio deu o gol feito. O que ele faz, Owen? Toma o gol aqui. Um para a Inglaterra. Zero para o Brasil. Primeiro espaço que deram ao Heskey. Depois do lançamento. Olha só. Vem o Lúcio. Quer matar na coxa? No que matou na coxa, matou o time brasileiro. Insiste. Luta pela bola. Ainda Ronaldinho. Cafu está por lá. Tenta ali. Ele fume. Insiste. Ronaldinho levou vantagem. Tocou. Tentando ali. Aí o Becker. Não pode dar espaço para ele que ele bate para o gol. Até em cima do Roque Júnior. Meus. Becker de novo. Bola para a área. Roque Júnior tira. Chegou o Becker. Saiu a bomba do Becker. O brasileiro fica reclamando de falta em cima ali do Roque Júnior. Nesse lance aí, Arnaldo. Esse foi o lance do Lúcio. Esse eu não quero nem ver de novo. Mais atrás para o Mills. Ronaldinho Gaúcho por ali. O lançamento para a área. Vem o Lúcio. Não acha. Olha o toque de cabeça. Será que o Lúcio se perturbou com a falha? Porque ele não está mais achando o tempo da bola. Não sabendo mais chegar. Você lembra que no início do jogo, o Lúcio foi meter uma bola para o Cafu. E a bola bateu no Edmilson. E você falou, olha o Paz jogou em cima do Edmilson. O Lúcio não começou bem o jogo não. Começou, cometeu esse erro. Roberto Carlos encosta Ronaldinho. Roberto. Partiu, arriscou. Bateu direto para o gol. A bola vai na rede pelo lado de fora. Na precipitação do Roberto Carlos. Forçando a barra com dois na marcação em cima dele. Veja como ele tenta dali. O Siman estava junto à trave. Apenas tiro de meta para a Inglaterra. Alguém. Tocou para Gilberto Silva. Daí para o Cleberson. Cafu partiu pela direita. Ele é prescrito. Bateu isso. O Sinclair aberto na esquerda. Heskey. Tentou a linha de fundo. Bateu cruzado. O Marcos cai para fazer a defesa. Aí ele já sai jogando com o Cafu. Vamos lá. Para cima deles. Aí Cafu. Arrisca o chute. A chance para Ronaldinho. Fechou a marcação. A bola tocada pela linha de fundo. Ainda Cafu por lá. Puxou para a área. Para Rivaldo. Olhou para quem jogar. Ainda Roberto arriscou para a direita. Bateu isso na minha defesa. Lá vai Rivaldo. Sai o Siman. Foi lá no terceiro andar para pegar. Aí de mau jeito. Partiu Rivaldo. Ainda ele. Fez a fita. Botou na frente. Tocou. Para Rivaldo para a esquerda. Bateu. Gol. Brasil. Brasil. É do Brasil. Brasil. Relateral para a Inglaterra. Aponta o centro de Campo Atro. De bom tamanho, amigo. Autoriza o árbitro. Rola a bola aqui. Depois o Canuto, quem sabe, vai vir com a festa de São Paulo e Inglaterra. Aí Beckham para a cobrança. Lançamento. Quem é que tirou? De cabeça. A bola vai pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. Apenas tiro de meta para a seleção brasileira. O juiz macabra era a falta, né? Ajeitando para a cobrança. O Brasil tem na área Roque Júnior, Lúcio, Ronaldinho, Gilberto Silva e Rivaldo. O Naldinho Gaúz cobrou direto para o gol. Gol. Brasil. Brasil. É do Brasil. Que coragem. Brasil. Brasil. E Roberto Carlos na esquerda. Abriu para Roberto Carlos. Ele contra o Mills, Roberto Atiscou, bateu pro gol na rede pelo lá, cruzamento pra área, olha o Inglaterra com o perigo, Heskey, não pode dar espaço pra ele não, vem por baixo ele, bateu cruzado e Mills, que conserta lá a besteira do primeiro tempo e salva fazendo o corte. O Marcos não foi, lá vem o Piole, bateu cruzado, tira lá pelo meio, tá bom, pra cima deles, isso não dá, lá vem bomba, perna esquerda, bateu cruzado, a bola tocou, O Rivaldo não pegou na bola, o Roberto não pegou bem na bola, o Roberto, ela foi pela linha de fundo, é tiro de meta pra seleção na graça. Pra Ronaldinho Gaúcho fez a proteção, saiu na linha da bola ainda ele, insiste na jogada, ele tentou abrir as pernas com a bola, chegava no Roberto Carlos. O som Ronaldinho Gaúcho, vamos ver o lance, vamos ver o que que ele deu aí, já vai ter um jogador a menos, perde o principal jogador dele no jogo. O Inglaterra vem chegando, o Brasil vem cercando, o toque de cabeça por lá, se jogou, e o cartão amarelo? Tem que dar cartão amarelo, o Roberto Carlos vai cobrar. Cadê o cartão amarelo? O Roberto foi lá cobrar, cartão, cartão amarelo da simulação. Ronaldinho, tá faltando a sua aí, Ronaldinho, pra cima deles, tá faltando a sua, botou na frente, insiste o Ronaldinho, eram três por ali, ficou difícil. Número 9, Ronaldinho vai sair. Sai Ronaldinho pra entrada do Edilson. Dez estrelas do futebol mundial. Aí a bola girada pra ele, isso vai ser perigoso. Na tentativa do Mills, a bola foi desviada, foi pela linha de fundo, a escanteio pro time na Inglaterra. Que jogo, amigo, que jogo, já não basta ser qual. Bola na área brasileira, Beckham sempre na cobrança, seis ingleses esperando. Quem é que sobe no time do Brasil? Campo de cabeça, mas chegou empurrando. Ele se jogou ali pra ser um jogador brasileiro, é isso, Arnaldo? Partiu lá na esquerda o Gilberto Silva, ainda Rivaldo. Carrega, arriscou. Riquelope vai pra cima dele, vai pra prender a bola lá embaixo. Olha só o que ele faz, sabe das coisas. Passou lotado e caiu o jogador. Cafu fica à frente dele, a bola tocada. Pro Vassel, cruzamento, chega alguém por lá, chega. Lá vem bola na área brasileira. Beckham, quem é que sobe, quem é que tira a bola tocada pela linha de fundo. Tem o Mills lá atrás, Campo meu deixa passar, vai na bola. Se atrapalha com o goleiro. Em cima dele é Dilso, em cima dele é Dilso. Sobe, escola de cabeça, dois, vem na terra. Fernandes se atrapalha, Scheringham. Vai que é sua, Marcos, deixa. Tem dez em campo o time do Brasil, o Ronaldinho Gaúcho foi expulso logo depois que fez o gol brasileiro, o segundo gol. Tocou pra área, quem é que vai subir? Tocou Ferdinand, é falto, o juiz deu perigo de gol, legal. Esse impedimento. Cima batendo pra área. Quem é que sobe, acabou! Brasil! Brasil! Acabou o Vibra Roque Júnior! Brasil! Brasil! O abraço ali do Denilso com o Roque Júnior. O desespero do jogador inglês. Um de Rivaldo, outro de Ronaldinho Gaúcho. O Brasil está nas semifinais. Fica esperando a decisão de Senegal e Turquia. Quem sabe a própria Turquia, de quem o Brasil já ganhou. Brasil! 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 Obrigado.